Na BR-116, outra rodovia que corta a área de cobertura da TV Leste, um homem de 41 anos, ele morreu em um acidente. Márcio Marques Coelho perdeu a vida depois de uma batida entre uma moto e uma carreta. Olha só. É muito desproporcional, gente. Uma moto e uma carreta, como é que vai sobreviver? É muito difícil. O Ronerson Piero tem detalhes desse acidente. Por favor, Ronerson. Ô Nico, esse acidente aconteceu na noite do último sábado na BR-116, próxima cidade de Engenheiro Caldas, e envolveu, como você mesmo disse, uma motocicleta e uma carreta. Segundo as informações relatadas pelo motorista da carreta, a polícia, ele seguia na pista sentido a cidade de Dom Cavate, quando percebeu que o motociclista invadiu a pista contrária, na contramão, ele tentou desviar a carreta na finalidade de evitar a colisão, mas não conseguiu, vitimando Márcio Coelho, de 41 anos. A Polícia Rodoviária Federal e a Eco Rio Minas, concessionária responsável pela administração da BR-116, foram acionados para realizar os trabalhos. A perícia também foi chamada para realizar os trabalhos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Governador Valadares. Nico, eu volto com você. Obrigado, Ronerson. É, outro trecho também terrível, né, da BR-116, né. É, aqui, motocicleta contra uma carreta, terrível, terrível. Terrível.